Eu vou falar de um outro parceiro seu, seu e nosso, que é a Luri, né? Lá da Rita. A Rita, assim, atende a gente super bem, né? Uma pessoa, assim, maravilhosa, carinhosíssima, tem uns produtos lindos, né? E aqui você tem toda a parte de cortinas, persianas, todo, a parte de colchas, tudo dela, né? Tudo dela. Tudo ela, tudo ela. Além de ter um... Ela tem um atendimento maravilhoso, tem uma super paciência pra estar vendo cada... Porque você sabe que cada detalhe desse é discutido com cada morador da casa, com as cores, com os tecidos. Então, assim, eles têm uma paciência incrível. Também desenhei peça por peça, eles executaram peça por peça, todas as cortinas, todas as peseiras de cama, a porta-travesseiros, enfim, as persianas do living também. Nós escolhemos uma linha nova que ela estava apresentando na época e a gente colocou uma persiana bem escura, de forma que ficasse transparente durante tanto o dia quanto a noite, que a gente pudesse continuar vendo toda a parte do paisagismo, mesmo com as persianas fechadas. E ficou muito bacana. Tchau, tchau.